O Senado tem um número excessivo de partidos políticos e eu disse ontem ao vice-presidente da República que se assumir a presidência da República, uma das questões essenciais a ser enfrentada na largada do seu eventual governo é apresentar uma proposta de reforma política que restabeleça a cláusula de barreira. Não é possível você administrar o Brasil com a complexidade das decisões que nós temos que tomar, com 25 partidos na Câmara e esse também número excessivo de partidos do Senado Federal. Cláusula de barreira, voto distrital mito, fim de coligações proporcionais possibilitaria um ambiente parlamentar muito mais adequado à tomada de decisões importantes para o país.